Você sabia que adolescentes têm vários direitos? Têm direito a estudar, a brincar, a se desenvolver em um ambiente seguro. E também têm direito de receber informações de qualidade quando precisa de aconselhamento. Seu corpo está passando por mudanças. E é normal ter vergonha de tirar dúvidas com pessoas mais próximas. Então, saiba que você tem direito de procurar atendimento médico e serviços de saúde profissionais. Você pode ter atendimento gratuito em posto de saúde, por exemplo. E não precisa estar com ninguém maior de idade ou responsável com você para isso. Se você quer saber mais sobre sua saúde, seu desenvolvimento e até sobre métodos para evitar uma gravidez, vá a um posto de saúde e marque sua consulta. É seu direito. E aí